Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Quero dizer a vocês que daqui a pouquinho, quem quiser estar ligando para a Rádio Mundial, só vou fazer uma abertura para o programa. O telefone aqui da Rádio é 011-3171-0221, 011-3262-4490. Eu vou estar atendendo aqui vocês com oráculo, com jogo de búzios, para que vocês possam dar o nomezinho completo, data de nascimento e a gente pode estar perguntando ao orixá e ao Ibo, ao Exu, da pessoa, o que ele pode orientar. Porque a vida, como eu sempre digo, é cheia de questões, né? E as questões mudam o tempo todo, porque a vida é cíclica. A vida é movimento, a vida não para. Então, o tempo todo a gente quer saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo com o filho, né? A mãe quando está preocupada, ou a esposa com o marido. Então, eu acho que quando a gente consegue se descobrir, descobrir os mistérios, ou a gente consegue saber a direção para onde a gente está caminhando, a gente consegue solucionar bastante coisa, né? A gente consegue clarear a mente, olhar a vida com o terceiro olho. Vou fazer aqui uma abertura bíblica para que a gente possa iniciar o nosso programa de hoje. Por que que eu digo essas palavras, né? E como eu sempre digo, a nossa vida está na Bíblia? Porque nós vivemos o que já foi escrito, de alguma forma, já se viveu alguma coisa aqui. Então, a gente precisa entender que a gente não vive a novidade, nós vivemos a prova, nós vivemos as adversidades. E mesmo que a sua resposta, no momento da dor, não seja a resposta do outro, porque você não consegue copiar isso, você também precisa de uma resposta, você também busca a sua, né? E que cada um traz a sua energia. Aí eu pergunto para você hoje, né? Do tema de hoje, você está conseguindo se ouvir? Você consegue ouvir o teu coração? Porque o mundo faz muito barulho. A gente vive a diversidade, a gente vive a prova. Muitas vezes você não consegue enxergar absolutamente nada. Muitas vezes você está caminhando com tantas situações que poderiam ser revetidas a seu favor. Às vezes, muitas vezes, como eu sempre digo, você está com o diamante na mão. E você não consegue enxergar. Porque o grande lance da vida é você enxergar, né? É você conseguir visualizar o que você busca, visualizar o seu propósito. E o nosso trabalho aqui na Rádio Mundial é exatamente esse. É fazer com que você toque o teu coração, com que você sinta algo que a gente esteja aqui falando sobre fé. Mas, independente do caminho, se você é budista, se você é evangélico, se você é kardecista, espírita, o importante é o caminho de fé. O importante é o encontro com você mesmo. O importante é você ter a sua identidade espiritual. Porque a gente só consegue se ouvir. A gente só consegue sentir a nossa voz interior quando nós estamos bem. Quando nós temos equilíbrio. Porque essa vozinha, ela pode ser positiva. E como ela pode ser altamente destrutiva, destrutível, quando essa voz que está dentro de nós está no negativo. Quando nós não estamos bem. Quando a nossa cabeça não está em equilíbrio. Muitas pessoas tratam depressão. Muitas pessoas tratam síndrome do pânico. Muitas pessoas tratam síndrome do toque. As pessoas vivem desesperadas. Nós estamos vivendo uma década, um século, que eu quero dizer também, muito difícil. De mudança, de transformações, uma em cima da outra. Esse ano é um ano de Xangô. Um ano quente que está saindo. Regeu Exu também. Então foi um ano difícil. E o que a gente busca? A gente busca o tempo todo. São as respostas. A gente precisa dessas respostas na nossa vida. E quando a gente não encontra essas respostas, a gente não consegue sentir, a gente não consegue nem se ouvir. A gente não consegue... Porque a religião nos ensina o seguinte. Existem ferramentas que a gente utiliza para acordar aquilo que está adormecido dentro de você. Às vezes você é próspero, você não está prosperando, você não está caminhando, você está infeliz. Entra o dinheiro e sai o dinheiro. Nada acontece. Passa ano, entra ano, você aí fica fazendo projetos, projetos, projetos de vida. Não consegue realizar nenhum. Então, às vezes, está todo adormecido essa prosperidade dentro de você. Porque prosperidade é energia. Também a saúde, muitas pessoas se sentem doentes, se sentem... Aquela anemia espiritual profunda, né? Porque aquela vontade de ficar quietinha, o desânimo, o cansaço, uma fadiga da vida. Às vezes chega uma hora que a gente precisa torcer a esponjinha. Chega uma hora que a gente precisa acordar. É isso que a gente vem dizer aqui para você. Porque chega uma hora que, se você não acorda, a vida vai acordar você. E ela acorda você com susto. Ela acorda você com tristeza. Ela te dá susto com situações inesperadas que talvez você... Muitas vezes você não está ali nem imaginando o que pode acontecer na tua vida. Então, é para trazer livramentos porque a vida está acontecendo. E ninguém consegue viver a vida de ninguém. Ninguém consegue viver a vida do outro. Ninguém pode ser feliz pelo outro. Ninguém consegue essa proeza. Nós somos felizes quando temos esse estado de espírito. Nós somos aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que está dentro de nós. E Deus só trabalha, os orixás só trabalham em portas abertas. Se o coração estiver limpo, se o coração estiver livre, se você deixar a porta do teu coração, uma brecha no teu coração, para que Deus possa trabalhar, para que os orixás possam trabalhar na sua vida. Porque não existe fé sem que você seja verdadeiro, sem que você seja inteiro, você não consegue enganar Deus, nem a sua própria cabeça. A gente não engana a nossa cabeça. Porque a nossa cabeça é a síntese das encruzilhadas, como eu sempre digo aqui para vocês no programa. A gente tem dúvidas, dúvidas o tempo todo. A gente quer saber das questões. O que vai acontecer? Se você entra num relacionamento, você quer saber o relacionamento. Se você entra num novo emprego, você quer saber se está dando o passo certo. Se você está há muito tempo, você quer saber se vai ter um crescimento. Se você abre uma empresa, você quer saber se vai prosperar. Se você tem amizades, você quer saber se está caminhando bem com as amizades. Às vezes nós é que somos a nossa própria dúvida. E nós somos porque nós acreditamos achar que sabemos muita coisa. E nós não sabemos absolutamente nada. Nós temos que buscar. Por isso serve o oráculo, por isso serve o jogo de búzios, por isso serve você sentar numa mesa de jogo e buscar entender a sua vida. E buscar decifrar esses mistérios. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu nasci com essa prova, o porquê que eu estou passando por isso. Porque, gente, a gente precisa uma hora na vida buscar. Essas são as palavras de hoje, para abrir o programa de hoje. Dizia para vocês que eu estou atendendo no metrô saúde, bem próximo, uma quadra do metrô. As minhas consultas não são caras. E o meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Quero dizer meu telefone de novo para vocês. 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo também por WhatsApp, se vocês ligarem, né, do interior. Porque tem muita gente aí, São Roque, né, a Cris de São Roque, que até estou dando um beijinho para ela. Porque tem muita gente me ligando, tem muita gente entendendo o que a gente está falando aqui na Rádio Mundial com o sagrado. Porque, gente, o sagrado, quando toca vocês, ele está dentro de cada um de nós. Nós temos o nosso sagrado dentro de nós. O sagrado não está fora de nós. O sagrado está dentro de nós. Nós temos o nosso Deus dentro de nós. Então, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de orixá, o orixá frio, o orixá quente, todos nós nascemos com uma energia. E essa energia que nos liga ao céu, é que nos liga àquilo que a gente realmente precisa, é que nos traz energia. Então, tem muitas pessoas que tratam doenças que não são doenças. São problemas de alma, né, são problemas espirituais. E que chega uma hora que você precisa acordar. E, como eu disse, se você não acorda, a vida acorda a você. Se você não encontra com o sagrado no início da sua vida, quando você está começando, iniciando o seu trabalho, o seu projeto de vida, no meio você vai encontrar. E se você ainda resistir, quando chegar no final, você vai dobrar os joelhos para o sagrado. Porque a gente tem que se resolver com a vida e com os deuses. Não tem como. Não tem como sair daqui sem você se resolver com a vida e com os deuses. Eu conheci pessoas que eram duras, duras, duras. E no final da vida, no último minuto, ou no último tempo, no último, sabe assim, na hora da partida, se redimem, pedem perdão, se justificam com a vida, né, se sentem fragilizadas e veem que passa rápido. Nosso tempo aqui é curto. Nosso tempo aqui é muito rápido. E a gente veio para ser feliz. A gente não veio para infelicidade. A gente veio para alegria. A gente veio para lutar, ter prosperidade, ter força e ter equilíbrio. Tudo depende de nós, né? Tudo depende de cada um de nós. É isso aí. Quero dizer para vocês, o telefone da Rádio Mundial é 0 operadora 11, 31710221, 0 operadora 11, 32624490. Se vocês quiserem estar ligando agora, eu já vou estar atendendo vocês. Quero dizer que eu estou no metrô, ali na saúde, uma quadra do metrô. Minhas consultas não são caras. Se vocês quiserem, está marcando consultas. E se você, às vezes, tem uma amiga, você não está precisando agora, mas tem uma pessoa que está precisando. Às vezes, tem um conhecido seu que está passando prova e você guarda, porque uma hora vai ter alguém que vai ter sede e você dá o caminho para a pessoa. Então, meu telefone é 0 operadora 11, 984195090. O meu telefone é 0 operadora 11, 984195090. Quero dizer para o interior de São Paulo, Limeira, São Roque, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, que nós estamos atendendo pelo WhatsApp. Se você quiser uma consulta, é só enviar o WhatsApp, por esse telefone mesmo. E é sobre depósito bancário. Não são caras as minhas consultas e você consegue entender o que a gente está falando. Porque quem passa pelas consultas consegue decifrar muita coisa, consegue entender muita coisa. Eu sei que a vida está difícil, mas chega uma hora que a gente precisa acordar. E quando a gente acorda, tudo fica diferente. Tudo muda. A gente acorda, a gente consegue enxergar com os olhos espirituais, com outro olhar à vida. E sentir também diferente. E acaba, como eu disse no início do programa de hoje, ouvindo a nossa voz interior. Ouvindo a nossa intuição. Aquilo que está dentro de nós. Porque a vida faz muito barulho. É isso aí. Já tem gente na linha? Alô? Alô? Pois não, minha filha. Oi, pai Anderson. Quem está falando é a Rosimeire. Oi, Rosimeire. Boa tarde, minha filha. Boa tarde. Meu nome completo é Rosimeire Aparecida Trinca. Certo. A minha data é 23 de nove, sete e meia. Pois não. É, na verdade, acho que tudo que o senhor falou hoje veio de encontro ao que eu estou sentindo e ao que eu estou buscando. Então, eu gostaria de saber o que os buzes e o que o senhor poderia estar me dizendo. Tá, só um minutinho. Sim, você está descobrindo, você está lutando contra a tua própria fragilidade, meu filho. Então, quando a gente começa a acordar, a gente começa a entender que a gente, muitas vezes, quando a gente é emocional, a gente traz muitas coisas para nós, né? A gente cria certas situações que machucam muito a gente. Então, o que eu acho que você precisa, realmente, nesse momento, é exatamente isso. É buscar um caminho espiritual, é buscar um caminho para que você possa encontrar você dentro de você. Porque a gente não pode ser feliz com alguém se a gente não consegue ser feliz com a gente mesmo. A gente não pode amar o outro se a gente não consegue ter amor próprio. A gente não pode dar um passo na vida. A prosperidade é a mesma coisa. A gente tem que trazer essa energia dentro de nós. Então, o que eu quero dizer para você é que busque um caminho e comece a desenvolver esse caminho. Crie raiz, né? Porque a raiz da fé, ela, uma hora, ela começa a dar bons frutos. Né? Com certeza. Entendi, pai. Porque eu me sinto assim, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito triste. Eu não era assim. É, porque você começou a acordar. Quando a gente acorda, a gente começa a ficar um pouco mais racional. E já estava precisando de você ficar assim mesmo. Você precisava começar a entender que nem tudo faz parte do emocional. A gente, nem tudo, a gente tem que sofrer. Não é por todas as coisas desse mundo, ou por todas as situações que a gente vivencia, que a gente tem que trazer sofrimento para a gente, não. A gente tem que saber se resolver com as coisas. Tá, não entendo. Tá bom? Tá bom então, pai Anderson. Muito obrigada, viu? De nada, minha filha. Deixa eu lá te abençoe. Amém. Alô? Oi. Pois não? Oi? Pois não. É da Rádio Mundial? É da Rádio Mundial, pai Anderson. Ai, pai Anderson, tudo bom? Tudo. Então, o programa também foi para mim hoje. Obrigado. Gostei muito. Eu estou com um probleminha e gostaria que você me desse uma luz. Pois não. Eu fui despejada. Eu tinha um processo contra a caixa e perdi esse processo, né? Sim. E essa semana veio uma ordem de despejo para eu desvaziar o imóvel. 22 anos que eu moro aqui. Sim. E eu gostaria de uma luz para ver como é que está agora meus caminhos. Sim. Estou meio perdida. Qual é o seu nome completo? Antônia. Heloênia e Araújo. Data do seu nascimento, minha filha. 31 do 8, 66. Olha, minha filha. Xangô, estou mandando um recado para você. Esse ano, não só para você, mas que é bom que as pessoas ouçam isso que eu vou dizer aqui agora. Esse ano foi um ano de mudança para muita gente. Xangô prometeu mudanças. Fim de ciclo, início de ciclo. Não é só você que está passando por esse processo agora. Porque Xangô, quando é um ano de Xangô, é um ano de justiça. E é um ano de se resolver com as coisas. Então, você está fechando um ciclo. E você, há uma necessidade de que esse ciclo se feche mesmo. Então, não fique preocupada, porque você vai ter vitória. Não vai ter vitória nisso que você está querendo. Porque, às vezes, a gente quer uma coisa e a gente não consegue aquilo. Porque acabou o nosso caminho ali. Acabou o nosso caminho aqui. Mas, eles nunca deixam a gente sem uma porta. Eles nunca deixam a gente... A gente precisa saber lidar com as situações. Entendeu? Então, esse ano foi um ano, não só para você, mas para muitas pessoas, um ano de final de ciclo. Muitas pessoas se mudaram. Muitas pessoas tiveram problema com a justiça. Muitas pessoas tiveram problemas financeiros. E estão se resolvendo aos poucos. Estão se... Como eu disse no início do ano, e continuo repetindo. Seria um ano que as pessoas teriam que se apegar, né? Teria um ano que as pessoas iam buscar a fé a qualquer custo. Então, isso já está acontecendo. Você não fique preocupada, porque você realmente... Aí, já fechou o seu ciclo. Mas, Xangô não está deixando você na mão, não. Que assim seja, pai. Viu? Xangô está abrindo portas para você. Acerto. Tá bom? Acerto. Às vezes, a gente perde uma coisa e a gente fica muito triste porque a gente perdeu. Mas, a gente está tendo a livramento. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Te agradeço. Não é da minha filha. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Meu nome é Ed Nelson Fontes. Certo. Minha data de nascimento é dia 23 de 11 de 1977. Pois não. Eu gostaria de saber sobre empregos e vai demorar para me arrumar alguma coisa registrada. Meu filho, vou falar uma coisa para você. Você é uma pessoa que quer muito as coisas. Você é um menino muito determinado. Mas o jogo diz que você está um pouco enfraquecido. Que às vezes você se sente fraco. Você quer as coisas. E às vezes você tem uma fraqueza tão grande dentro de você que você fica até inseguro. Eu digo para você, vai acontecer sim. Tenha certeza disso no teu coração. As coisas vão acontecer. Você não está sem caminho. Quando tem pessoas que me procuram, porque elas estão fortes, mas nada acontece com elas. E tem pessoas que estão tão fracas, mas estão com um caminho tão grande na vida. Estão com tanto caminho na vida. E elas se sentem tão fragilizadas. Por isso que é importante a gente olhar o oráculo, né? É importante a gente dar uma olhada para a gente posicionar a pessoa. Você não está sem caminho. Você está fraco. Então você comece a cuidar um pouquinho mais de você. E tenha essa certeza que as coisas vão mudar dentro de você também. Tudo bem. Viu? Não vai demorar, as coisas vão começar a se abrir para você aí. Tá bom, eu te ouviu. Agora acredite nisso. E como diz o evangelho, tome passe da palavra. Sim. Tá bom? Muito obrigado. Nada. Alô? Boa tarde, Pai Robson. Pai Anderson. Pai Anderson. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde espiritual. Tá, qual é o seu nome, minha filha? Meu nome é Tereza Rosa do Santo. Eu sou do dia 18 de setembro de 1948. O que você quer saber sobre a sua vida espiritual? É, porque eu não estou tendo saúde, Pai Robson. Pai Anderson. Não está tendo mesmo. Não está tendo mesmo e você está fraca espiritualmente também. Sabe por que você não está tendo saúde? Porque a parte espiritual está afetando a sua parte física. Você está muito enfraquecida espiritualmente, desanimada, cansada e isso já vem vindo de um bom tempo. Sim, e o que eu devo fazer, por favor? Precisa. Depois você marca uma consulta comigo que eu vou te dar o caminho para você fazer isso. Para você se resolver. Agora, não tem como eu dizer para você o que eu posso te dizer, dar uma receita. Porque quando eu dou uma receita para você, outros ouvintes vão pegar e vão fazer. E não é o que a gente... O remédio que é para um não cura o outro, não. Então, às vezes um remédio que um tem que tomar não vai curar a vida do outro. A gente nasce com energias diferentes, com vidas diferentes. Entendeu? É. Tá bom? Então, depois você marca uma consulta. Eu queria dizer para vocês que o meu telefone é 0 operadora 11, né? É 9 8419 5090. Meu telefone, repetindo o meu telefone, 0 operadora 11, 9 8419 5090. Estou atendendo no metrô Saúde, uma quadra do metrô. Então, para quem está na Vila Mariana, Ana Rosa, Praça da Árvore, Santa Cruz, São Judas, Jabaquara. E até mesmo aquela área da rodoviária, para quem vem do interior, é tão fácil. É 25 minutos, você já está, bem dizer, no metrô Saúde ali, uma quadra. Dá para você fazer a tua consulta, sair realizado. A gente vê a pura placenta, que é a nossa origem, o nosso casulo. Porque ali a gente se alimenta por um cordão umbilical. A gente recebe muitas energias. E a gente consegue ver como é que está a formação daquela energia, né? Como é que está aquela placenta? Qual o Odu que rege aquela placenta? O que essa pessoa vem fazer aqui? A gente consegue enxergar o orixá da pessoa também, o orixá de cabeça, a energia da pessoa. O Exu e a pombagira da pessoa também, que pode estar falando no jogo. Tudo que a pessoa precisa ouvir, que na verdade, muitas vezes, a gente não vai buscar uma mesa para ouvir só o que a gente quer ouvir. Mas sim aquilo que está no momento da gente ouvir. Porque os deuses, eles também são sutis. Eles não dão tudo. Eles falam aquilo que você está preparado para ouvir. E muitas vezes, quando você busca uma pessoa muito séria, quando você busca uma pessoa que tem responsabilidade, porque ninguém consegue enganar ninguém. A gente tem que agir com a verdade. E eu sou uma pessoa que tem muitos anos da religião. E me iniciei muito jovem. E venho trazendo esse trabalho com a mesma responsabilidade que eu comecei, sabendo o que era, trazendo meus fundamentos, os fundamentos da religião. Sou de Queto, era do Opor Afonjá, agora estou em um engenho velho. Pai Agenor Miranda Rocha, Opor Afonjá. E a Marinete de Xangô. Então eu digo, a gente precisa ter raiz. E a palavra de hoje é dizer isso. Comecem a se ouvir mais. Comecem a ouvir o coração de vocês. É a voz da intuição, né? E plantem uma raiz de fé. Comecem a plantar raiz, porque uma hora ela vai começar a dar bons frutos, uma hora você vai começar a colher aquilo que você realmente está plantando aí. E busque sim a ser feliz. Porque a gente nasce para ser feliz e não infeliz. A gente tem pressa de ser feliz. A gente tem necessidade de ser feliz. Quero agradecer a vocês. Motumbá. Motumbacher. 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 Legenda Adriana Zanotto